Fala brothers e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Mano, aqui tu falando teu brother na Wormon E no vídeo de hoje, aqui tu trazendo aqui um vídeo muito top Que certeza absoluta, mano, vai ter hoje demais Que esse vídeo daqui, mano, eu vou ensinar vocês A como fazer da forma mais rápida possível Os desafios que saíram hoje mesmo Aqui da aprovação aqui da Teletina Na semana 3 da temporada 2 Do capítulo 2 aqui do Fortnite Então como eu sei que esse vídeo vai te ajudar demais Como qualquer outro vídeo aqui do canal Eu já digo desde o começo, mano Deixa aquele likezão aqui de confiança que me ajuda demais E se você não faz parte da família Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações Que aqui é conteúdo top sempre, irmão E parceiro, vamos fazer aqui um acordo, velho Se nesse vídeo você aprender alguma coisa Que vai te ajudar a terminar aqui os desafios Aqui da forma mais rápida possível Coloca na loja dentes O código de criador na UAN Se você ainda não colocou, irmão Que aqui, velho, é conteúdo top sempre Parceiro, certeza absoluta, você vai curtir E ter mais aqui do conteúdo do canal Colocando o código de loja Você ajuda demais aqui o canal E também você concorre a vários sorteios top Como, por exemplo, o sorteio que tô fazendo agora mesmo aqui Que é o sorteio de V-Bucks Completamente gasta aqui no Fortnite Que tem um vídeo bem explicativo aqui no canal Falando pra vocês como participam do sorteio e tudo isso Vou cair um pouquinho aqui nesse cantinhozinho aqui do mapa Pra eu pegar um pouquinho de madeira Pra mais adianta eu explicar pra vocês Como fazer os outros desafios, tá ligado? Só que assim, irmão O primeiro desafio aqui, mano É o desafio de Elimine jogadores com explosivos É um desafio um tanto quanto autoexplicativo Só que eu quero falar pra vocês, mano Que o jeito mais fácil de fazer esse desafio Se você tiver alguma dificuldade De matar jogadores com granadas Com Oct, com C4 Ou com o que for que seja explosivo, mano Recomendo você a cair em um game de dupla ou squad E daí quando você atordou o teu oponente Você já tem que tá no inventário Com um item, algum explosivo E daí quando você atordou o teu oponente O que que se faz, mano? Você pega e você elimina ele Com o... Com a granada e tudo isso Que daí vai contar esse desafio De uma forma bem rápida e sem problema nenhum Lembrando a vocês, mano Que vocês precisam eliminar em total 5 oponentes Que daí, mano Com uma granada tentando jogar normal Não é tão simples você eliminar 5 oponentes assim Com armas explosivas Mas se você consegue atordouar 5 oponentes Mano, você consegue eliminar eles com a granada Bem rapidinho e sem problema Segundo desafio aqui Mano, um desafio aqui De vasculha e baús na Alameda Ou na Via do Varejo Em total são 10 Então é só cair aqui na Alameda Arborizada Ou se não aqui na Via do Varejo Parceiro Que você precisa pegar 10 baús Recomendo vocês pra fazerem da forma mais rápida possível Fazerem isso no Equipe Tumulto, né? Que nem como no Equipe Tumulto Não cai tantos jogadores aqui em lugares nomeados Você consegue ter baús Praticamente só pra você E não precisa ficar tretando Atirando jogadores E tendo a possibilidade de morrer E tendo que esperar outro game começar e tudo isso Então de uma forma bem rápida e explicativa Faz no Equipe Tumulto esse desafio bem rapidinho E aqui, mano, outro desafio Quero falar pra vocês Esse desafio aqui de destruir estruturas com tanques de propano E o total, mano, nós temos que destruir 10 estruturas Com esses tanquezinhos aqui, mano Que vocês conseguem coletar E colocar em qualquer lugar que vocês quiserem E daí o único que você precisa fazer, mano É dar uns tirosinhos aqui no tanque Que ele vai explodir E ele vai destruir aqui a estrutura Recomendo a vocês, mano, a colocar em estruturas aqui de madeira, sabe? Porque se você pegar, por exemplo, aqui um tank de propano E uma estrutura já de pedra, velho Você não vai conseguir destruir todas as estruturas De uma forma muito mais rápida e coerente, sabe? Vai demorar muito mais Então imagina só na parte do ferro, né? No ferro vai demorar também muito mais Por exemplo aqui, acho que Pra destruir a pedra Eu vou precisar de 2 a 3 tanques de propano Pra destruir todas as pedras, né? Mas continuando aqui com as outras dicas Uma dica muito boa que eu vou falar pra vocês Com relação a esse tanque de propano Que não precisa ser somente a tua estrutura Pode ser a estrutura do teu inimigo também, né? Tipo, então Não tem aquele problema ali Pode tentar matar o oponente com a estrutura Que tá construindo uma box Com esses tanques de propano Que daí se você destruir a box E matar o teu oponente com essa arma Que também é explosivo E você já faz aqui Outra partezinha daquele primeiro desafio E olha aqui, mano Eu vou estar voltando pra central Pra eu pegar aqui E falar pra vocês aqui Os outros desafios E enquanto eu faço isso Eu queria pegar um tempinho especial Pra mandar um salve Pra galerinha que pediu um salve no vídeo passado Então vamos lá Primeiramente, você vai pra melhor namorada do mundo Minha namorada Jaqueline Tem muitíssimo amuzão com todo o coração Você vai ter pro brother Jaque da Lanterna Pro Bigode Ferreira Pro Diego Lino Pro Ustar Pro Play Games Pro Theo Lisboa Pro João Vitor Pro Eduardo Herreiro Pro Marco Jorge Pro Heitor Moller Pro João Craft Pro Shun Bang Pro Rodrigo Pro Luan Fernandes Pro Miguel Pro The Ridges Pro Red Pedrinho Pro ITZ Xandão Pro ENW36 Pro Pedro Augusto Pro Edu BRX Pro Corvo Pro Fissa Pro Game Over Pro Genjutsu Pro Supremo E Pro Brother Pro King Pro Stop Pint 1 Pro Pro Bunch Pro 2 1 2 3 4 5 4 Vocês conseguem pegar e fazer duas manobras De uma vez só, né? Porque assim, mano, desse lado aqui de cima Vocês tem pra fazer uma manobra Que seria aqui a parte dessa caimento aqui, né? Só que aqui, mano, nós temos aqui uma parte do caimento E aqui também nós temos uma partezinha aqui Que é perto aqui daquela hidroelétrica, né? Então eu recomendo vocês virem aqui Pegarem uma lancha aqui Tem acho que três a quatro lanches aqui Nessa partezinha aqui do Lago da Preguiça E daí já nesse momento aqui Que vocês estão caindo aqui nessa caixoeira, parceiro Você já faz uma das manobras E daí quando você for ali naquela partezinha Daquela represazinha da hidroelétrica Mano, você já tá fazendo outra manobra Você faz duas em bem pouco tempo E, mano, vocês também podem tentar pegar tempo aqui Fazendo meio que nessas montanhazinhas aqui Básicas aqui do mapa, sabe? Só que um tanto quanto mais complicado Você pegar tempo de queda Tempo no ar ali com a parte da lancha Nessas montanhas E, velho, se você quiser construir uma rampinha Pra você meio que rampar com a lancha Você também pode E é um tanto quanto mais difícil Só que eu recomendo a vocês, mano Se forem fazer isso Fazer só uma rampa Porque, mano, se você fazer, por exemplo, duas rampas A lancha pode destruir as rampas E daí você não vai conseguir pegar E fazer o desafio da forma mais rápida E consistente possível, né? Então, galera, agora passando aqui Pra outra dica aqui De outro desafio, mano Um desafio aqui de Visite diferentes pontos de referência E, mano, pontos de referência São esses pontos que não tem nome E pontos não nomeados, sabe? Que só precisa Continuar jogando no mapa E uma dica bem fácil Pra você saber quais são esses pontos, velho São todas essas localizações Que tem algumas estruturas Que vocês pegam E vocês não veem nenhum nome Então, mano, por exemplo Se você vê alguma estrutura Alguma casa aqui na parte aqui do mapa E tudo isso Que não tem nenhum nome, velho É sim ou sim Um ponto de referência Então, mano, o jeito mais fácil De você fazer esse desafio É você fazer no Equipe Tumulto Lógico, porque daí você tem aquela parte dos Das Asas Deltas, sabe? Só que, mano, você também pode fazer Um game normal Que você consegue fazer Meio que Rapidamente E automaticamente Principalmente Se você fica até o final Dos games, sabe? Então, mano, bem tranquilo Bem fácil fazer esse desafio E agora aqui, mano Vamos passar pra outro desafio Que é Use a bancada de aprimoramento Para substituir uma arma, mano Então, parceiro Você tem que substituir uma arma Você não tem que aprimorar ela Então, mano Você vem aqui Com uma M4, velho Que nem você consegue escolher Entre aprimorar ou substituir Você aperta na opção de substituir Por 20 de cada material Você já substitui Uma M4 Com uma K E daí, sucessivamente Você só tem que fazer isso Três vezes Que você faz o desafio Bem rápido E sem problema nenhum Bem tranquilo, tá ligado? Então, só fazer isso aqui Vem aqui, ó Substituir E as bancadas de aprimoramento Mano, eles tem praticamente Os locais não nominados, né? Que não tem nome aqui Que são as partes grandes aqui Mas também nós temos Em todas essas partes Que tem só locais com nome, sabe? Então, bem tranquilo Só vem aqui e pegar aqui Uma partezinha aqui Da bancada de aprimoramento E em vez de aprimorar a arma Você pega e faz Essa substituição aqui Da arma bem tranquilo E aqui, mano Agora eu tô aqui Na parte aqui Da hidroelétrica Pra falar pra vocês aqui Do próximo desafio Que desafio aqui, ó, mano Pôr-se na plataforma Na hidroelétrica 16 E na serralheria Aja lenha Então, mano Essa localização Que eu tô exatamente agora, velho Aqui é a parte aqui Da hidroelétrica 16 A plataforma é bem aqui O único que eu caí No comecinho do vídeo E a serralheria Bem aqui, mano Onde que eu tô marcando Na localização exata Pra vocês E pra vocês fazerem Esse desafio aqui Em um só game, mano Eu recomendo a vocês A cair na equipe tumulto Que nem você, por exemplo Cai na serralheria Você faz uma rampa aqui E daí você vem Voando com a zadelta Aqui na plataforma Cai dentro da plataforma E daí você faz Uma rampa na plataforma E você cai aqui Na parte da hidroelétrica Que vocês fazem Esse desafio Sem problema nenhum Bem rapidinho E bem tranquilo, tá ligado? E olha aqui, mano Vamos passar aqui Pra outro desafio Que você tem que causar Dano a chefes E em total tem que ser 500 de dano Mano, os chefes Eles ficam aqui Nessas localizações Que são a plataforma A agência O tubarão O iate E a gruta Os chefes são aqueles Jogadores Daquelas skins Do passe de batalha Que quando vocês Matam eles Vocês aparecem E eles dropam Meio que uma arma Mítica, né? Mano, pra você fazer Esse desafio Da forma mais rápida Possível Eu recomendo vocês A jogarem um game De solo E querem na gruta, né? Que nem na gruta Mano, não cai tanta gente E nem você consegue Meio que pegar o bruto Sozinho E se você mata o bruto Você praticamente Já tira Tudo aqueles 500 de dano Sem problema nenhum E além do mais Já sai com aquela Cartão topzera Pra você pegar Aquela parte do cofre Que tá na gruta E além do mais Com uma minigun Mítica, né? Então aqui Passando pra outro desafio Mano, que vocês também Podem fazer Nessas localizações Que é destrua Câmeras sentinelas Ou torretas sentinelas Bom, mano A câmera sentinela E as torretas Ficam nessas localizações Que eu falei pra você Da gruta Da parte do iate Da agência Do tubarão Da plataforma E também Algumas localizações Que são, por exemplo Aqui, você que tem câmeras Aqui na parte Aqui do bosque choroso E tal, né? Nesse cantinho Bem exato aqui Onde que eu marquei Pra vocês Que é meio que Um esconderijo secreto, né? Só que o que você faz, mano? Você cai nessa localização E eu recomendo vocês Apontarem direto Pra destruir as câmeras Porque câmera, mano Se você tem uma arma Por exemplo, uma M4 E você dá Dois tirozinhos E você destrói a câmera Só que a torreta, velho Que é aquela arma Que fica atirando Em você, velho Ela tem muita Mas muita vida mesmo Então vai demorar muito mais Você destruir uma torreta Do que você destruir Cinco câmeras E além do mais Se você tem alguma arma boa Você consegue destruir A parte da câmera Só com um tirozinho Então bem tranquilo Você vê uma câmera Você dá um tirozinho Ou dois E você destrói ela Bem rapidinho E aqui, mano Passando pra última Aqui, parte da missão Que é uma missão Tanto quanto autoexplicativa Que é elimine jogadores Sem usar escudo Ou cura Entre as eliminações E você precisa eliminar Dois jogadores Então, mano O que você tem que fazer Você mata o jogador E quando você mata ele Você não pode se curar Com atadura Ou alguma coisa de cura E muito menos também Com parte de shield De escudo E daí você precisa Matar o outro oponente Para você fazer Esse desafio Bem rápido E sem problema nenhum Se você tiver Alguma dificuldade com isso Faz o equipamento Mútuo Que nem isso Se você, por exemplo Errar o desafio Você consegue Meio que respawnar E já tentar fazer Da forma mais rápida Possível O desafio Mas claro Que um game normal Também seria Um tanto quanto fácil De fazer Esse desafio Principalmente Se você consegue Fazer a primeira eliminação Sem levar nenhum dano Né, parceiro? Então, mano Se você está até agora No vídeo E ainda não deixou o like Parceiro, deixa aquele likezão Porque se você está até agora É porque você curtiu do vídeo E, velho Se você não faz parte da família Não esqueça de se inscrever Ativar as notificações Que aqui é conteúdo top sempre Se você aprender alguma coisa Nesse vídeo Coloca na loja dintes O código de criador na UAS Se você ainda não colocou Que ajuda demais O canal é completamente grátis E, além do mais Você concorre a vários sorteios top Que aqui, mano Tem aqui um sorteio Que eu estou fazendo agora Aqui, mano Aqui do canal De V-Bucks Completamente grátis Que tem um vídeo Bem específico aqui no canal Falando pra vocês De como que vocês participam Aqui do sorteio E agora, mano Em cima da minha cabeça Aparecendo outros vídeos Com conteúdo muito top Se você ainda não assistiu Dá um cliquezinho Mano Que certeza absoluta, velho Você vai curtir demais Que aqui é conteúdo top sempre Quiser algum salve No próximo vídeo Só deixar aqui nos comentários Mano Que eu mando salve Se eu sim E tu e esse parceiro Meu nome não é Eu vejo vocês no próximo vídeo Valeu Falou E foi E foi Eu vejo vocês no próximo vídeo